Doutor, a gente estava falando do paciente que tem diabetes e toma refrigerante. O senhor pode continuar falando? Olha, o refrigerante realmente é, eu digo que o refrigerante é uma garapa, é água, açúcar e um corante. Então, realmente, não recomendo que as pessoas que têm diabetes, principalmente se eles estão com suas taxas descontroladas, fazer uso de refrigerante. A recomendação é usar o suco natural, aí sim. Não é só o refrigerante que pode aumentar a glicemia, o refrigerante, os bolos, os doces, as massas em excesso. Eu acho que a pessoa que tem um problema de saúde, ele precisa colaborar com o médico, ele precisa ser cúmplice do médico, no sentido da colaboração nas metas. Que a meta é deixar o açúcar normal, o colesterol normal, a pressão normal. Se a gente está prescrevendo uma medicação para baixar o açúcar e a pessoa está fazendo uso excessivo de açúcar, aí evidentemente que essa pessoa não está fazendo a melhor colaboração com o médico, no sentido de botar sua saúde em dias. Doutor, o homem de rádio, ele trabalha com muitas emoções, inclusive com crimes, etc. Acontece, ele vai ali fazer a cobertura, acompanha aquilo no dia a dia, se emociona. Isso pode prejudicar o coração? Olha, todo mundo é submetido ao estresse. Na sociedade contemporânea que nós vivemos, não há nenhum profissional que não seja submetido ao estresse. Bom, o que a gente deve fazer é aprender a conviver com o estresse e minimizar o risco do estresse. O estresse, ele é mais arriscado quando a pessoa não está com a sua saúde em dias. Por exemplo, o estresse pode levar a pessoa a ter um derrame e infarto? Pode. Aumenta o risco de infarto e um derrame? Pode. Qual é a recomendação? A recomendação é, se você tem problema de saúde, se tem diabetes, controle o diabetes. Se tem a pressão alta, controle a pressão. Se tem colesterol alto, controle o colesterol. Se fuma, não fume. Quando o indivíduo, mesmo sob estresse, ele está com o açúcar normal, a pressão normal, o colesterol normal, a possibilidade de um infarto de um derrame cai muito. Agora, se ele está submetido ao estresse, com a pressão já alta, o colesterol já alto, a glicemia já alta, esse estresse pode ser um gatilho. Então, se ele está submetido ao estresse, com a pressão já alta, o colesterol já alta,